Eu perdi o brinde por sua causa, seu cavalete! Não vai quebrar a sua cara de desgraçada! Não corta, não devolve a porrada! Deixa, 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 deixa que a vagabunda fica ali! Tá louca, cara? Vagabunda, o cavalete! Só alguém precisa ficar com essa criança por um tempo. E ninguém é melhor do que o pai. Eu? Plínio, esse filho é meu, mas você é o pai biológico. Enquanto eu não, não puder ficar com ele e cuidar dele como ele merece, é você quem vai fazer isso. Eu sabia que ia sobrar pra mim. Ia não, vai sobrar e muito mais. Se você vai ficar com o bebê dessa daí, não conte comigo. Mas Angélica, você é a minha... Sua mulher, não abade filho seu com outra. Não tem mais. Vou fazer valer os meus direitos pra que essa criança não fique aqui. Espere Angélica, não saia do quarto, minha filha. Essa conversa não acabou. Pra mim já foi longe até demais. Calma você, calma. Eu ouvi tudo, acho que você tá se precipitando. Mas eu não acho. Mas você acabou de ouvir o padre falar na tristeza e na alegria, lembra? Você assumiu um compromisso muito sério com o Plínio. E esse compromisso inclui até uma surpresa desagradável como essa. Não adianta, Dirceu. Eu não quero nem saber que esse neném existe. Acho que a do Carmo devia fazer o mesmo. Se o neném vai ficar aqui, então deve ser responsabilidade só do Plínio. Eu não tô nem aí. Não adianta dar o sol com a peneira. Por causa do garoto irresponsável, ele é. Eu não percebi isso antes. Angélica! Isso demorou muito. O que falou em cima? Pelo jeito, já fez com o Plínio lá no quarto tudo o que devia, né? O que não devia, você quer dizer, né? Mas afinal, ela devia ou não devia fazer o quê? Pera aí, Angélica. Cadê o Plínio? Ainda tá lá com o filho dele nos braços. É isso mesmo. E o marido tem outra. Aliás, muitas outras. Só que essa é especial. Porque teve um filho dele e ainda trouxe o bebê pra nossa festa de casamento. E agora, mãe? Vainha, não me deixa aqui na mão. Por favor, me ajuda. Eu vou te ajudar, Plínio. Eu vou ajudar, mas não da maneira que você tá pensando. Tirando esse ataque bobo de Angélica de ciúme, ela tá muito certa. O bebê fica. E você pode vir quantas vezes você quiser pra visitar seu filho. Inclusive diariamente, se você achar que for necessário. Obrigada. Enquanto esse bebê estiver aqui, meu querido, quem vai tomar conta dele é você, Plínio. Eu? Claro. Você não é o pai? Pois então. E agora, meu Deus, o que eu faço? Acha que isso vai dar certo? Eu acho. Isso vai fazer com que Plínio tome jeito em sua vida. É um tanto drástico esse método, não? Eu sei. Mas há tempos que eu tô querendo dar um choque em Plínio pra ver se ele cresce, se ele amadurece. E não tem choque mais radical do que esse, não é não? Uma criança tomando conta de outra criança. Pra ver se amadurece através disso. Você não acha, não? Eu acho. Eu diria que essa é uma bela caminhada em direção ao progresso. Ou então, uma bela manifestação do esforço humano. É verdade, mas é graça a esse bebezinho lindo. Essa é a caminhada e esse é o esforço que Plínio vai fazer. Pra finalmente se tornar homem de verdade. Se Deus quiser. Agora estão lá em cima festejando. Não é, beleza? Aí vem que todo mundo sabia. Menos eu, a idiota que casou com esse tapado. Eu quero que ele vá pro inferno. Pro inferno. Jália. Vai atrás dela, Naldo. Mas não se preocupe em trazer de volta, não. Só vigia pra saber onde é que ela tá indo. Nós temos planos muito sérios pra essa menina. Temos que vigiar todos os passos dela. Deixa comigo, Viviana. Ela não escapa, não. Eu já disse. Eu só quero alguém pra tomar conta do meu filho enquanto eu procuro emprego. Será que não tá claro? Me engana que eu gosto, você quer o Plínio, né? Ah, meu Deus do céu, presta atenção. A última coisa que eu quero nessa vida é atrapalhar o casamento de vocês. Eu não tô nem um pouco interessada no Plínio. Você pode ficar com ele pra você. Com ele eu já tô. Com ele e com o filho que você pegou dele pra dar o golpe do baú, sua trambiqueira. Ei, olha como é que você fala comigo. Você vai acabar assustando meu filho, sua louca. Louca, é você que faz filho com quem troca de blusa. Olha aqui, sua barraqueira. Você respeita essa criança, você tá entendendo? Gente, pira aí, vocês vão assustar um menino, ele tá quase chorando. E se ao menos essa louca calasse a boca. Eu que vou calar sua boca e ela não tava. Olha só, gente, chega. Que bacharia é essa aqui dentro de minha casa? Vou fazer essa burrupista aí do Carmo. Por causa dela fica em cima de lua de mel. Olha que eu ainda quebro essa vagabra ao meio. Ei, Angélica, o que é isso? Tá batendo boca com a mãe do meu filho, o que é isso? Você tá vendo? Até ele sabe que eu sou apenas isso. Tu é bandida assim. Babi já tem ficha na política. Cali sua boca. E você, pare de bancar o Palerma, pegue seu filho e tire ele daqui da sala. Tá esperando o que, Plínio? Ou você só tem competência pra fazer, o filho não tem competência pra cuidar dele. Pegue ele e saia daqui. Mas tinha que sobrar pro papai aqui, vem. Vá com ele, se ensinar. Vá com ele. Vem, vem, linda. Vamos. Tadinho. Pelo amor de Deus. Vá, vá, vá. E agora nós, mocinhas. Eu já vou avisando que eu não quero ouvir desaforo. Tu tem que levar o Tapa, é só cara de pau. Olha aqui, garota, eu já vi. Se as duas, ou então eu pego vocês duas e jogo no meio da rua. Ah, gente. Eu sei. Eu sei muito bem que pra vocês é uma situação difícil. É a maior da saia justas. Mas eu sei também que não é uma situação que vai durar pra sempre, mas que vai durar um bom tempo. Portanto, vocês duas vão ter que conviver. E sem bate-boca. Isso aqui é um lar. Isso aqui é uma casa de família. Onde todos se respeitam e se gostam muito. Esse aqui é o lema de minha casa. E ai de quem bater de frente contra ele. Posso contar com a colaboração das duas? Eu não tô pedindo que vocês sejam amigas íntimas. Só tô pedindo de vocês duas atitudes decentes e educadas em relação uma com a outra. O que que você me diz, Yara? Eu não quero incomodar a Angélica e o Plínio. Eu vou ficar perto deles o mínimo possível. Aliás, eu já matei a saudade do meu filho, eu já tô indo embora. Não, você fica aqui. É muito tarde pra você ir embora. Você dorme aqui mesmo, tem uma roupa mais adequada. Eu não quero a mãe de meu neto perambulando pelas ruas tarde da noite. Obrigada, dona do Carmo. Eu aceito o convite. E o que que você tem a me dizer, Angélica? Tudo bem. Já que não tem até saída, eu vou aceitar a presença temporária da outra. Ah, meu amor, que legal que você tá sendo compreensível. Mas até um certo ponto. Olha, pô, pensei que ia ficar tudo numa boa de novo. Nem pensar. Eu tenho que me garantir, ou essa situação vai durar pra sempre. Enquanto a Yara queria dela ficar nessa casa, eu não vou te dar aquilo que você tanto queria. Nada de lua de mel por enquanto. Não, Angélica, não. Não fala isso nem de brincadeira, pelo amor de Deus. É sério, primo. A gente casou, a gente casou, cara. Agora tu vai transar. É sério, Plínio. Nem me senti bem com a outra aqui dentro. Peraí. Vem cá, vem. Escuta aqui o negócio. Eu tô cheio de amor pra dar, você também. Um beijo. Um beijo. Um beijo, pelo menos você não vai recusar. Vem cá, vem. Vem. Um beijinho. Não, 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 Plínio, agora chega. É que sei como eu falei. Nada de beijo. É só depois que eu vou estar sumida aqui. Por enquanto, é cada um por si. Tchau. Ai, Plínio. Por que eu tô querendo tanto, tanto? Eu só te pensando o que aconteceu, me dá uma raiva. Por que foi dar tudo errado, como parecia que ia dar tudo certo. Minha mãe, se a senhora, por acaso, pediu que eu ficasse aqui esperando pela senhora pra despejar tamanhas ofensas... Pelo contrário, meu filho, pelo contrário. Eu tô sendo até muito branda nas ameaças contra você. Se eu fosse agir certo, meu filho, nessa altura, você já estaria caçado e preso. Sai por quê? Porque a Angélica mais a mãe dela estão lá em cima. E já contaram tudo sobre as notas fiscais. E não contaram só pra mim, não. Contaram pra mim e pro delegado Paredes. O quê? Plínio, vá lá em cima e traga as duas correndo. Chegou a hora da verdade, Reginaldo. E você dê graças a Deus pelo piripaque de Bianca, porque é graças a ele que o prefeito de Vila São Miguel não está preso. Mas eu juro a você, assim que Bianca melhorar, eu vou dar queixa de você. Vó? Vó? Já tá é louca. Eu não sei como é que a senhora pode pensar em me acusar, até mesmo porque eu não fiz nada que eu devo me arrepender. Agora, se tá me acusando, vai ter que provar. Pronto, tão aí. Angélica mais a mãe dela, que você conhece muito bem, porque já andou ameaçando, não foi? Eu? Nunca vi mais gorda. Cê viu? Cê viu sim que eu sou testemunha. Angélica, pode falar. Agora nós estamos todo mundo cara a cara. Vai, minha filha, é agora ou nunca. O que foi que Reginaldo lhe disse? Disse que ia falar que eu tinha mãe sim. que eu tinha armado tudo que ia ser expulsa da família se não fizesse o que ele queria. Mentira! Mentira não. Ela só cedeu a chantagem porque você obrigou. Mas o que é isso? É um absurdo que ela tá falando? É verdade. É verdade. Você armou o esquema das notas frias. Me entregava duas listas de compras da obra da prefeitura. A lista é o valor mais alta que a conge tá na primeira vez na nota fiscal. E você embolsava a diferença. Confessa, Reginaldo. Mas o que é que vai se tratar, garota? Vai, tá com um problema na cabeça, tá fora de si. E a senhora? Prefere dar creche, uma vigarista vagabunda? Você é ruim, não. É uma desconhecida. Não, ruim, não, minha vida. É perdi o brinco por sua causa, seu capagete. Deixa, 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 deixa que a vagabunda fica ali. Tá louca? Deixa, deixa. Vagabunda, eu nunca falei. Você respeita que a Angélica é minha mulher ainda, tá casada comigo ainda. Se tem alguma vagabunda aqui, essa mulher... Olha o pai, olha o pai de Siqueiro falando, olha isso, Reginaldo. Vai se danar, meu filho. Você e a tua mulher vadia, mais a sogra encrenqueira. Olha aqui, respeito. Tu tá na minha lista, Danita. Pode esperar que eu vou te pegar direitinho. Morrendo de medo. Santinha do pauuco. Sai, sai, sai. Vagabunda! Vagabunda! Chega! Vagabunda! Chega essa mulher daqui! Fora dessa casa. Fora dessa casa, Reginaldo, mas Viviane. Agora você vai se ajeitar, é com a justiça, meu filho. O delegado parede me disse que vai incriminar você em pelo menos três crimes do Código Penal. E Viviane vai pagar por isso também. É isso mesmo. Eu quero vocês dois aí na cadeia. Mas que cheiro gostosíssimo, é esse que eu tô sentindo. Eu sei. Eu acho que tá vindo lá de dentro. É. Assim você deve estar aprontando alguma coisa lá na cozinha, hein? Com a fome de leó que eu tô, é pra lá que eu vou sem escala, meus amores. Puxa, ô, ô, que do céu. Você pensa que você vai ou não, hein? Onde é que você vai? O que que é? Tá fazendo doce agora? Tu sabe que eu gosto, né? Tu sabe que eu gosto. Eu não tô fazendo nada, pinto. Não vou mais deixar você encostar o dedo em mim. Vem cá, amor. Solta! Demorou. Demorou, você venceu. Eu vou entrar nesse teu jogo. Você quer brincar, né? Então vamos brincar? Vamos brincar? Mas eu não vou correr atrás de você, que nem gato e rato, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui nesse sofazinho. E aí tu vai chegar daquele jeitinho que tu gosta. E aí, você vem, tá? E aí a gente fica daquele jeitinho. Demorou? Vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Eu sou fácil, fácil. Vem. Vem.